Fala aí bebê qual vai ser, já mandei separar Um espaço pra nós e um skank tão tá Lança perfume tem, acaba com a sua marra A VJ virou a vitrine da barra E a GVJ joga na 3 ó E a GVHC da Bento baseado Hoje eu aguantei bolado Estantei o meu G3 na intenção A Glock e o meu band no óleo Firmado de igual petróleo E a fama se espalhou no Siaman Novinha tira foto no espelho Filha da puta abusada E a legenda fica pra você O detalhe é que além de safada É gostosa e debochada E pra fuder minha mente faz o 3 Joga a buceta com força e escorrega Sarra no pique encostando a xereca O Maicon Telles mandou te avisar Que vai sobrar pra tu e também pra tuas colega Joga a buceta com força e escorrega Sarra no pique encostando a xereca O Maicon Telles mandou te avisar Que vai sobrar pra tu e também pra tuas colega E aí dois P do Dendê Taca trinta na rajada Porque vinte é pouco Fala aí bebê qual vai ser Já mandei separar Um espaço pra nós E um skank então tá Dança perfume tem Acaba com a sua marra A VJ virou A vitrine da barra Pega a visão e joga nas três ó Pega a seda aberto um baseado Hoje eu acordei bolado Estrantei o meu G3 na intenção Agroquei o meu pente no óleo Fima verde com o petróleo E a fama se espalhou nos alemãs Novinha tira foto no espelho Filha da puta abusada E a legenda fica pra você O detalhe é que além de safada É gostosa e debochada E pra fuder minha mente faz o 3 Joga a buceta com força e escorrega Sarra no pique encostando a xereca O Maicon Telles mandou te avisar Que vai sobrar pra tu e também pra tuas colega Joga a buceta com força e escorrega Sarra no pique encostando a xereca O Maicon Telles mandou te avisar Que vai sobrar pra tu e também pra tuas colega Alô 2P do Db Bota pra fuder e joga essa porra no Youtube Quebra tudo Vem, vem, vem 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 Vem, vem